Pois, rodamos aqui, encontramos o deserto, no meio do mar, mas encontramos o deserto, a galera aí ó, agora aqui sim é deserto hein, esse é de verdade o papai, esse é de verdade, aqui é deserto de verdade, areia fina de praia, tudo como tem que ser no deserto, agora eu achei. Onde eu queria chegar, valeu! Valeu!